Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Projeto de Sistemas Cliente Servidor deste sexto semestre do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Sou o professor da disciplina José Inácio Serafini e nós já nos conhecemos dos semestres passados. Neste semestre, vamos desenvolver nossas habilidades para construir sistemas que funcionam na arquitetura cliente-servidor. Esse tipo de sistema ainda é muito utilizado e recomendado para alguns tipos de implementação. Nosso curso foi inicialmente elaborado pelo professor José Mário. Posteriormente, o professor Maxwell elaborou algumas videoaulas para complementar as aulas do nosso curso, de que estou certo e de que você vai gostar. Neste semestre, vamos incluir algumas técnicas fundamentais para o desenvolvimento de sistemas modernos. Uma novidade deste semestre é que estamos liberando o trabalho prático, que pode ser desenvolvido em Java, C-Chap ou Delphi, a escolha do aluno. Nossas avaliações serão feitas por meio dos trabalhos práticos que iremos realizar e por meio de duas avaliações presenciais. É muito importante que cada etapa seja realizada no prazo certo. Desta forma, os tutores podem também corrigir suas atividades, dando o retorno necessário para que você possa avançar nos demais conteúdos. Fazendo um pouquinho todo dia, você evita acúmulos e sobrecarga. O assunto que vamos estudar neste semestre é eminentemente prático e acredito que todos irão tirar grande proveito tanto para o restante do curso como para a sua vida profissional. Obrigado e bons estudos! Obrigado e bons estudos!